Boa noite, hoje viemos falar pra vocês dos doces que estão deixando a garotada louca no mercado, não é verdade William Boller? Sejam bem-vindos a mais um Gabob Domingo, tenha um ótimo domingo, começando com alegria, diversão e comida. Nossa, você tá tirando a alegria da onde? Do meu interior, porque pensa que essas pessoas precisam de alegria, não é verdade? Galera, hoje é sábado, viu? Não, é engraçado, a gente se programou, segunda-feira foi dia de fazer roteiro, aí vamos falar, vamos gravar tudo terça e quarta, aí quinta e sexta a gente faz outros trabalhos e descansa sábado e domingo. Pois bem, estamos até agora sem parar. O Bob tá cansado, gente, porque hoje ele passou o dia inteiro, inteiro pra vocês, editando um vídeo que vai entrar lá no feed. Amanhã. Segunda-feira. Segunda-feira. Gente, comenta, quem tiver assistido esse vídeo e lembrar, comenta com a hashtag. Valeu a pena, Bob. Hashtag, obrigada, Bob, porque ficou maravilhosa essa publicidade. Exatamente. Então vamos comer, né, galera? Vocês não vieram aqui pra gracinha, né? Hoje a gente trouxe vários doces lá da Rick Doces. Sim. Vamos começar. Eu vou escolher que o Bob tá muito desanimado, vou dar um beijinho no Bob pra ver se ele anima, né, galera? Ó, gente, choco-os. Chocolate de beijinho, o que mais você tem pra dizer? Vamos mostrar mais pra galera, a gente mostra pouco as coisas. Olha essa embalagem, galera. É um chocolate de beijinho. Beleza. Ó, gente, vem 100 gramas. Quer que eu leia os ingredientes pra galera também? Tá bom. E, ó, é legal que dá pra você dar de presente, ó. Você pode colocar seu nome aqui, a pessoa que você quer dar de presente. Sim, a choco-os tem várias choco-os diferentes, né? Ó. E coisas diferentonas. Inclusive você pode roubar um pedaço, depois embalar de novo, porque dá pra reembalar, a pessoa nunca vai saber. Sim. Mano. Olha o cheiro. Ai, que delícia. Nossa. O puro cheiro do beijinho. Nossa. Ô, o que vocês preferem? O brigadeiro ou o beijinho? O que você prefere? Beijinho. É? Mentira. Tô passando mal. Nossa. Esse é o melhor chocolate da choco-os. Posso afirmar. Eu sou vidrada em chocolate com coco. Que delícia, gente. Que delícia. Gostei. Caramba, é perfeito. Falei que eu ia ficar feliz com um beijinho? Perfeito mesmo, galera. Ó, pra quem não conhece choco-os, é o chocolate que vem assim, ó. É, tipo de mágico de osso. Um chapéu de mágico, tá vendo? Gente, Rick Doces assiste nossos vídeos e ele fez um cupom GABOB. Exatamente. Agora temos o cupom oficial do GABOB, né, amor? Você pode usar o GAB, você pode usar o GABOB. Mas usa o GABOB. É, usa o GABOB. Pra gente saber que vocês foram por esse vídeo. Compra lá, ó. Eu quero ver vocês comprando usando o GABOB, né, amor? Usa o GABOB, gente. Hashtag, hashtag, cupom GABOB, você ganha desconto na Rick Doce, que tem todos os doces impossíveis. E aproveita, faz, hoje é domingo, faz aquela cestinha de loucuras. Loucuras e travessuras. Beleza. Meu, nota mil. O negócio chega a derreter na mão, cara. Nota mil, assim. Vocês vão adorar. Se você gosta de coco, vai ser. Nossa, muito bom. Lembrando pro Prestígio, sabe? Só que numa versão melhor, né? Sim, ele é muito ao leite, então é macio, sabe? Puta, a mistura é perfeita, cara. Realmente parece um beijinho no meio. Parece perfeito, assim. Vocês estão de parabéns. Inclusive, Rick Doces. Nossa, nota 10, cara. Comprem esse, galera. Continue vendendo esse, viu, Rick Doces? Vai, Bob. Agora você escolhe aqui na cestinha da felicidade. Pita chips, pão sírio assado. Olha só. São tipo uns Doritos de pão, né, mano? Calma, Phil. Você falou, mostra pouco pra galera. Olha aqui, ó. Um snack único pra deixar tudo melhor. Snack de pão sírio assado. Ah, esse aqui é de parmesão com alho e ervas. Tá? Me soa bom. Olha. É tipo, nossa, que temperado, né? Ó. Nossa, super leve. Não tem aqui aí. Nossa, gostei. Ó. É como se fosse casquinha de pão sírio. Que delícia. Gostaço de pão. Amor, eu imagino você fazendo o quê? Macetando isso tudo e empanando um frango. Nossa. Mas é isso, pô. Você compra um negócio desse e amassa. Nossa, ele é muito crocante. É muito crocante mesmo. Olha, galera, ó. Vendo, ó. Aqui, abre aqui e você abriu errado. Parabéns, Antônio. Antônio é a versão burra dele. Tem o santo, que é a versão velha, né? E agora é o Antônio. Então, você é a Lourdes, mas na verdade eu quero mudar o nome dela. Ai, gente, eu não quero mais se chamar de Lourdes. Pra... Qual que era? Alma. Alma, cara. Alma rei, né? Delícia. Assim, não é tão temperado. Vou colocar um pouquinho mais de sal, mas imagina com... Assim, é pra você misturar com coisas, tá ligado? Mas achei bem bom. É da marca Pita Bread. Eu vou dar nota 10, porque, assim, é muito gostoso. Fala pra mim se isso não te dá uma nostalgia. Eu lembro quando eu ia pra escola de perua, porque eu era Nutella mesmo, criada a leite com pera. Gente, a minha escola era tipo assim, não tinha nem um quilômetro, acho que até... Você ia de perua? Ia, porque meus pais tinham medo. Eu ia de perua. Mas, enfim. O tio da perua agradecia, né? É. Mas essa balinha de coração, cara, eu comprava, tipo, na escola. Era uma delícia. Mostrou pra galera qual balé? Sim, a balinha de coração. É o chocolate dessa bala, cara. Como será, hein? Não sei. O que a gente pode esperar? Chocolate branco, meu preferido ainda. Hum, é como se tivesse a balinha amacetada aqui dentro. Pedacinhos, né? Pedacicos de balita. Cheiro de chocolate de qualidade, cara. Vamos ver. Vamos ver. Blim, blim. Parece que eu tô comendo a Barbie. Se a Barbie fosse uma comida, ela teria esse gosto. Hã? Nossa. Que gosto de boneca. Que gosto de... Coisas... De mulher. É um gosto rótulo. Galera, eu preciso dormir, tá? É o gosto da... É como assim, se a Barbie tivesse um sabor sem... É balinha, cara. Balinha com um chocolatinho, mas é tipo uma coisa delicada e doce. Tipo, uma fada do chocolate. Eu gostei, eu gostei. Eu achei bem doce. É, é bem doce. Pra mim, que gosto de doce, tá bem doce. É um chocolatinho, assim, muito docinho. Pra quem tem paladar é infantil. Sim. E dá pra ver que são as balinhas mesmo aqui no meio. Tem o gostinho dela. É gostoso, cara. Ó, agora eu vou fazer um pedido pra vocês. Se vocês gostam da gente, dos nossos vídeos, de alguma coisa de nós, deixa o seu curtir aqui embaixo. Sim, vamos bater um milhão de inscritos. Calma, deixa eu falar. Deixa o seu like, porque isso ajuda muito. Não te custa nada. Você só vai dar o like aí, porque isso vai ajudar o... Ajuda... Não, eu quero que as pessoas deem mais like. As pessoas não têm costume de dar like. Deixa o like, é um parâmetro nosso. Assim, você tá vendo isso de graça, meu filho? Dá um like aí. Não, mas vamos bater um milhão de inscritos? Vamos. Tá bom. Agora é só ir. Tadinho, o Bob tá gravando a semana inteira. Galera, deixa eu falar. Indica pra um amigo. Você fala, essa bobeira aqui é boa. Indica assim, no WhatsApp, assim. Tá ligado? Você assiste essa bosta aí, pra você dar risada. Você tá depressivo? Olha esse casal que idiota. Como eles são piores que você, né? Se tá achando que você é um idiota, esses são mais idiotas. Eu vou fazer 29 anos esse mês. Esse mês já? 29 com carinha de 5. E idade mental não existe, né? Próximo, Bob. Vamos salgado. Mais chato de todos, vai. O Bob não gosta de salgar. Aqui, ó. Snack sabor queijo, galera. Good soy. Good soy. Good soy, né? Sabe o que parece isso, galera? É... Chitos bola. Não, esse aqui tem um cheirinho menos artificial. Tem um cheiro de queijo parmesaço. Ó, gente. Ele é feito com soda não-treogênica. 100% vegetal e é assado, viu, galera? Assado. Ó, a consistência é bem diferente do Chitos bolinha. Hum. Nossa. Delícia. O Bob tá engraçado hoje. Não, sabe o que parece? O quê? Aquele salgadinho de bombonieri. Parece, eu amo. Nossa. Meu, aquele salgadinho mó baratinho que vinha com salzinho. Hum. Só que esse aqui você não deve perder anos de vida, né? Não. Porque quando você come aquele da bombonieri, cada mãozada é uns meses a menos de vida. Esse aqui não. Parece de qualidade. Riquidocis, aproveitar que você assiste nossos vídeos, faça uma curadoria pra gente provar aqui no Gabob dos melhores snacks que você tem. Gente, vocês vão amar isso aqui. É muito gostoso. Nossa, muito bom isso aqui. Convém, galera. Já. Você vai sair desse vídeo. Não acabou ainda, tá? Tem um monte de coisa ainda. Mas você já tem o nosso cupom que é Gabob. Vai lá na Riquidocis, que tá o link na descrição. Já faz a listinha aí. Né, amor? Dez. Pode comprar que vocês vão amar. Uhum. Vamos abrir dois. Galera. Olha o tanto de coisa. Bom de comprar. Cookies de alpino. É. Nossa, alpino é o meu chocolate favorito. Por falar nisso, vocês viram que a gente fez uma publi pra alpino, né? Nossa. Esse casal tá chique. Verdade, né? Nunca achei que ia fazer. Onde você viu, né? Onde você viu? Eu tô comendo o alpino. E no outro alpino. No outro tô. Você imagina. Gente, quando essas marcas grandes contratam a gente, eu volto lá atrás. Alpino me contratou. Eu falo, caraca, eu vivi com alpino. Eu comi alpino quando era criança. Eu jamais imaginaria que eu faria uma... Trabalharia com alpino. Alpino ia me conhecer, me contratar. Sim. Doideira, né? Não desistam das suas vontades. Beleza, cala a boca. Sério, a gente cresceu muito, né? Tô feliz. Sim. Ó, gente, ele vem assim, ensacado. E cada um vem com dois cookies. Nossa, que cheiro bom, cara. Cheiro bom mesmo. Nossa. A textura é perfeita. Com um café. Um leitinho puro. Nossa. Gente, desses cookies assim, vendidos em mercado e na Riquidoces, esse é o que eu mais gostei. Não, leitinho puro. Assisti no Castelo Rá-Tim-Bom. Nossa, que delícia. Perfeito. Eu queria fazer isso. Gente, tem gostos e cheiros que levam a gente pra certos lugares. E eu consegui me ver fazendo isso e muito confortável. Nossa, tem desenhos que... Nem é desenho Castelo Rá-Tim-Bom. Que doideira, né? A nossa infância era a melhor de todas, né? Foi. Será que a galera pensa isso hoje? Porque Castelo Rá-Tim-Bom é uma patroa de crianças. Todo mundo odeia o Cris. Um maluco no pedaço. Como ser melhor, né? O Fantástico Mundo de Dodo. Hoje só tem tranqueira, galera. As crianças só ficam no celular. Ficam assim... Por isso que eu não quero ter filho. Porque eu não vou conseguir criar essa criança. Ele vai chorar e vai... Vai pro celular! Mentira! Não, é mentira. Eu jamais faria isso. Mas, gente, deve ser muito difícil, cara. Porque hoje é muita informação. Não, com certeza. Se eu tiver filho, eu vou criar uma playlist de Castelo Rá-Tim-Bom é pra outras crianças. Tudo. Só vai ver isso. Vai viver a minha infância, tá ligado? Ou ele vai fazer o que ele quiser. Aí é que tá, né? Você querer dar o melhor pro seu filho, mas ao mesmo tempo você tem medo de você... Ah, vai cagar. É muita informação hoje em dia. Deixa eu ser feliz, cara. Não, o filho você tem que cuidar, né? Você não pode soltar ele que nem um cavalo. Que nasce e já sai andando. Verdade. Poxa, as melhores referências que eu tenho de música e tal, vem da onde? Dos meus pais. E eu... Aham. E mesmo depois de crescida, eu continuo gostando das coisas que eu ouvia na minha infância. Então, eu agradeço. Mas Castelo Rá-Tim-Bom, pô... É um dever, tá ligado? Você que tem filho... Quem tem filho? Quem tem filho aí, coloca a Castela de Chaves, cara. As crianças vão crescer sem Chaves, irmão. Não, eu quero saber. Você que tem filho pequeno, você tem dificuldade hoje nessa questão de criação? Tipo, ah, o que que meu filho vai consumir? Eu fico preocupado dele ficar muito no celular. Eu queria até conversar com a galera sobre isso. Porque é um assunto muito importante pra gente falar, né? Eu acho que o celular hoje em dia é um refúgio, tá ligado? O pai tá lá, mano... Com certeza. Então, cala a boca, dá aquele iPad que tem umas mãozinhas... Quando eu vejo aquele iPad, eu falo, criança que tem um iPadão assim pra ficar quieta, né? Eu não sei, tem que ter... Tem muita coisa pra fazer. Imagina a gente sozinha ficar doido? Imagina uma criança... Sim. Chorando, grudada no meu peito lá, eu acordando de madrugada sem dormir. Imagina o capeta que eu vou virar. Vamos lá, próximo biscoitos. Ó, esse aqui é muito bom, galera. Comprem lá na Rick Dosses. Não, não... É muito leve, né, cara? É o que eu vou falar, ó. Putz. A textura desse cookie é perfeita. Diferente desses cookies pesados, maçudos, que tem no mercado. Pode comprar, vocês vão amar. É leve, é irado, né? É irado. Explode na boca. É verdade, Bob. Vai lá, vamos pegar dois. Eu vou pegar o M&M's e você vai pegar qual? Vou pegar esse aqui, ó. É um doce, eu acho que é importado, ó. E esse aqui é o M&M de pretzel. A gente fez um vídeo aqui no canal provando todos os sabores de M&M's. Sim, vou deixar na descrição. Olha, galera, que loucura. Ó, uma barrinha de ouro. Nossa. Que gostoso. Parece uma peça de arte. Nossa, olha o papel. Ó, santo, esse papel é bom. No seu tempo era assim, né, santo? Nossa, que doido. Ele tá comendo aí, ó. Já. Vamos comer o M&M. É do que mesmo? Por exemplo, assim, ó. Ele tem tipo um biscoito dentro. Morde aí pra galera ver. Aqui, ó. Ah. Não tem M&M ruim. Não tem um M&M que eu comi que é ruim. Não. Inclusive, quando a gente fez aquela bacia de M&M, todo dia eu ia lá, mãozinha, colocar vivo e ia lá pro... Pro computador. Uhum. Bom, agora vamos experimentar esse chocolate aqui. Rochein Dark Chocolates. Ele é bem dark mesmo, ó. Chocolate deve ser meio amargo. Uhum. Mas já é macio. Nossa. Nossa pra galera. Primeiro chocolate meio amargo macio. É. A maioria deles são tão duras. Boa. Pra quem gosta de chocolate amargo, vai gostar. Ele nem é amargo, né? Ele é mais dark mesmo. Ele é um dark, assim, eu não sei a diferença exatamente. Mas enfim, eu não gosto muito. Então não é o meu gosto, sabe? Porque ele é amargo, né? É verdade, é amargo. Ele tem menos açúcar. Assim, não é ruim não. É bem suave. Eu achei o gosto dele. Abençoado, né? Bem suave. E abençoado vai ser o seu like, o seu comentário nesse vídeo. A gente se encontra terça-feira. Indica pra um amigo, vamos chegar em um milhão de inscritos? Vamos. Nossa, se a gente não chegar em um milhão de inscritos... Vamos ter que chegar uma hora, né? Daqui a pouco o YouTube vai acabar e a gente não chegou. É isso, gente. Um beijo e tchau.